Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Pois eu já tenho um amor melhor que o seu Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei a minha guitarra Peguei a minha banda E fui tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei a minha guitarra Peguei a minha banda E fui tocar no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem Mas tinha muita mulher Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher